Nós vamos fazer esse recorte de vidro pessoal Muito simples, não precisa de trena, não precisa de metro Apenas do lápis e da peça Primeira coisa, vocês vão precisar pegar a peça cerâmica E colocar no mesmo sentido em que aquelas peças estão sendo assentadas Segunda coisa pessoal, pra mim fazer esse recorte nessa peça Eu tenho que virar a peça ao contrário Tem que virar a peça de costa Encostou naquela ponta, encosta nessa ponta E já deixa o desconto da junta aqui Nessa outra ponta, a mesma coisa Encosta lá na parede E dá um descontinho aqui pessoal Vira a peça Marca ela na frente Coloca ela na ponta da riscadeira Dá um tapa Vai pessoal Tchau 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 Tchau